Estamos de volta e fique com a gente porque você vai ver ainda no programa de hoje. Uma norma do Conselho Federal de Medicina permite intervenções em gestantes sem que elas concordem. O que você acha disso? Eu encontrei uma médica que realmente foi minha parceira, que ela conversou comigo, me explicou muito sobre as opções que eu teria durante a gestação e também no momento do parto. E agora, em homenagem ao Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, uma entrevista com o Procurador da República, Cláudio Dreves. Procurador, quando a gente fala do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, a gente está falando de 500 milhões de pessoas com deficiência em todo o mundo. Eu acho que não tem muito o que comemorar, né? Na verdade, esse número tem que ser relativizado porque ele pode ser tanto para mais quanto para menos. Nós hoje temos vários tipos de deficiência e tem umas que ainda lutam para serem consideradas uma categoria da deficiência também e que merecem também um certo olhar cuidadoso do Estado e da sociedade. O senhor é um exemplo de garra, de força. Aos 16 anos, sofreu um acidente ao mergulhar numa cachoeira. Estava aí na adolescência, entrando na fase adulta, terminando o terceiro ano do ensino médio, com uma vida pela frente, mas não parou aí. Foi a sua garra, foi a família. O que te impulsionou a não parar? No início foi muito pela, foi uma luta pela sobrevivência, de tentar viver. E foi fundamental o suporte, o apoio moral, emocional, afetivo da minha família, principalmente dos meus pais. E sem isso eu tenho certeza que eu não conseguiria chegar até onde eu cheguei hoje, com o amor deles, a dedicação e a fé deles também. Eles sabiam que eu ia conseguir de alguma maneira superar tudo aquilo que me foi apresentado. E nós nunca nos deixamos abater, sabendo que eu tinha esse amor em casa, tinha amizade. E os meus amigos também, e isso fez uma diferença fundamental na minha vida. E o senhor, como procurador, trabalhou primeiramente em Goiânia, no estado de Goiás, e foi também, trabalhou com pessoas com deficiência, porque foi pelo seu estado, pela sua situação, foi uma opção? Eu sei o que cada pessoa com deficiência passa. E eu achei muito importante eu participar disso na construção dessas políticas públicas forçadas, políticas públicas a serem cumpridas, para que, de alguma maneira, essas pessoas tenham minimizado os problemas que elas vivenciam diuturnamente e diariamente. Recentemente, o senhor passou a comandar uma força-tarefa muito importante, que é a Greenfield. Isso também mostra que, independente do senhor ter uma deficiência, as pessoas com deficiência são capazes. Esse é o legado, é o que fica. A deficiência não quer dizer nada. Você, tendo e dando as condições, para aquela pessoa superar aquelas limitações que ela tem, ela consegue facilmente desempenhar qualquer atividade na sociedade, de maneira que ela consiga, inclusive, até ter a sua própria autonomia e independência. Eu li uma frase sua, que existem barreiras mais fortes do que são as barreiras físicas. Quando o senhor fala isso, o senhor está se referindo a que barreiras? Eu acho que são as barreiras atitudinais, aquelas da atitude das pessoas. E elas são invisíveis. Então, o preconceito, a discriminação, essas são as que mais ferem a nós. São as que mais nos obstaculizam, em termos de poder ser quem somos, na verdade. Porque todos nós somos iguais, todos nós somos sempre iguais. Só que cada qual tem suas limitações, e todo mundo tem limitação. E todo mundo tem deficiência. Desafio sempre, né, procurador? Procurador, muito obrigada mais uma vez por nos receber. Obrigado.